Aqui no município de Rolim de Moura, no final de semana, a situação aqui no Hospital Municipal foi bem tumultuada devido ao grande atendimento a pacientes com Covid e outras situações também. De acordo com as informações, haviam dois médicos atendendo aqui no Hospital Municipal. A gente vai conversar agora com o Ronilson Gonçalves, que é diretor aqui do Hospital Municipal, que vai explicar um pouco mais sobre essa situação que acabou tumultuando aqui no Hospital Municipal e acabou gerando um grande transtorno aqui também. Ontem, no domingo, foi bem terrível para a gente. Nos últimos quatro dias eu tenho corrido atrás de oxigênio, tenho corrido para lá buscando oxigênio no Cacoal. E às vezes sai notícia de que o oxigênio vai acabar, vai acabar. Aí ontem de manhã eu fui lá na empresa, liguei para os meus pessoal que me recebe lá, fui lá conversar com o dono para ver o que aconteceu. Eles me alegaram que o caminhão que fornece para eles estava atrasando cada dia mais e cada dia mais vão atrasando. E eles têm os outros municípios e eles vinham reto e hoje já estão começando a fazer curva para atender todo mundo. Aí o caminhão chegou ontem por volta das três horas, abasteceram lá. Então para os próximos cinco, seis dias nós temos oxigênio, é só ir lá buscar. E aí nesses últimos dias, hoje eu estou com 17 pacientes internados, 16 deles são com Covid. E eu tenho aqui na sala vermelha quatro pacientes, eu tenho cinco pacientes, tenho quatro entubados. Então a maioria desses pacientes estão encaminhados, procurando UTI, procurando UTI no estado, procurando em Cacuá, onde tiver UTI é só falar e o pessoal liga para a gente, o pessoal do CRU e regula, nós colocamos na ambulância e levam esses pacientes. Então ontem, que nem você falou na questão do médico, ontem eu tinha dois médicos no plantão. Só que esses médicos, eles estavam na sala vermelha e ainda estavam na sala, na emergência. Tivemos 50 registros de pacientes para fazer consulta, entre eles acidentes, entre eles pessoas que estavam infartando. Então a vida do hospital de emergência, ela continua normal, não mudou nada. De acidentes, de pessoas que chegam procurando seus atendimentos, de hipertensão, problemas cardíacos, então continua, não mudou nada. E aí o médico oferecer para esses pacientes, aí o corre é grande, que eu tenho que tirar o médico e colocar na sala Covid. O paciente que está com Covid, ele tem que ficar com o médico 24 horas. Um paciente, imagina quatro entubados e mais um na Avenir. Então não tem como fazer o atendimento a toda a população que procura as consultas de rotina. Tivemos um óbito ontem na sala Covid, na sala vermelha que a gente fala. E assim que você chegou aqui para fazer a reportagem, também tem um paciente lá na sala de emergência, que veio a óbito em casa de Covid. O pessoal já está fazendo os trâmites aí para levar lá para os seus familiares tirar. É um paciente de 42 anos, então as idades, elas estão diminuindo. Nós tínhamos senhores, senhoras, 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 já estão começando a pegar os nossos jovens. Então, população, pelo amor de Deus, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. Porque chegou a esse colapso inerente e isso pode se agravar. Aqui nós trabalhamos com saúde, trabalhamos com alguns números e vejamos que a nossa situação, a nossa demanda, ela está sempre aumentando. Ela não está diminuindo. Então, outro dia, uma questão de UTI. Por exemplo, uma moça precisava de UTI para o paciente dela. Daí ela sentou, chegou na minha sala e falou, diretor, como é que a gente consegue uma vaga de UTI? O que a gente tem que fazer para conseguir uma vaga de UTI? A explicação é lógica. Por exemplo, assim, eu tenho hoje, vamos supor, uns 10 lá na clínica médica, mais uns 5 aqui na emergência. Procurando sala de UTI, as orações, todo mundo pedindo para a gente conseguir uma vaga de UTI. A porcentagem das vagas de UTI no Estado é muito pouca. É muito pouca. Então, tem muita gente precisando. E, às vezes, tipo assim, eu falo assim, por que o Estado não cria vaga de UTI, o município não cria vaga de UTI? Eu estou quase há 3 meses no hospital. Tem 3 meses que eu estou pedindo médico. Tem quase 3 meses que eu estou pedindo técnico enfermar, enfermeiro. Então, a demanda do pessoal também aumenta. E eu não tenho esse profissional, assim, para chegar lá e contratar para o hospital. Então, não adianta nada eu abrir um punhado de lei de UTI, o Estado abrir um punhado de lei de UTI, se eu não tenho quem cuidar. Eu não tenho medicamento para isso, não tenho pessoal para isso. Então, a sequência, ela é doída, ela é complicada. Hoje, realmente, qual é a capacidade de atendimento do hospital? Porque a gente sabe que atende não só Rolente Moura, mas a gente vê que a pandemia aumentou o atendimento. Mas hoje, qual seria a capacidade de atendimento? Esses pacientes que vêm dos municípios vizinhos, até a gente estava, no início, a gente estava até atendendo. Ligava de médico para médico, aí, como é que você pode, você pode ajudar, a gente estava fazendo. Mas aí, como não temos mais, não temos mais vaga nem para internação, nem na sala vermelha, ali nós orientamos a fazer via Cruy. Que aí o Cruy regula os pacientes das cidades vizinhas, e aí o Cruy acha um hospital, um cardiologista, um neurologista, e aonde estiver, ele já manda direto. Antigamente, mandava para nós, mas hoje, nós estamos mandando direto, porque nós não temos a capacidade mais de atender esse paciente, daqui a gente seguir viagem. Então, os municípios estão passando direto, já com essa situação. Mas a gente atendia toda a região da Zona da Mata, antes dessa situação de Covid, todos os municípios da Zona da Mata eram atendidos, sim. Inclusive, ontem, tivemos cinco gestantes, tivemos quatro cesáreas, e uma paciente que fez outro tipo de procedimento lá, que é a coretage, de uma paciente que esteve lá. Então, tivemos a demanda normal, centro cirúrgico, emergência, o hospital continua normal. A única dificuldade que nós temos agora é a grande demanda de pacientes de Covid.